Fala galera, firmeza com o Tico aqui, fala em tudo dessa vez Fala um vídeo pra vocês, muito divertido De caça Pokémon Essa série que vocês amam aqui no bar E deixa eu ver deixando aí o seu like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante E hoje, nós estamos aqui Com o meu amigo Loki Loki, Loki Loki tá aqui Que que é isso Loki? É Loki, Loki Ué, isso aqui é o seu time Loki de Pokémon? É a festa, é a festa do Loki Ah, tem o Pokémon, o seu lendário aí, que é o Typloso O cabuto só serve de tapete Tu tá aqui e sobe em cima dele É um skate, é um skate É um skate, ele parece um carrinho, né? É verdade E você, tem alguma novidade? Ah, vem cá, vem cá, eu tenho umas novidades Loki, lembra aquele ovo que você deu pra mim No episódios anteriores? Tem não, né? Você ganhou de mim numa batalha Totalmente injusta Quer dizer, você deu pra mim totalmente Querendo, né? Não, não lembro disso Tá, olha só Então, vai ser o Riolo, né? Ele é um semi-lendário Trunito, eu tenho uma ideia genial Acabei de ter uma ideia muito legal Que eu acho que você vai adorar Qual que é a sua ideia? Você me dá esse Riolo E eu te dou um Pokémon muito forte Que eu fiquei sabendo Qual que é o Pokémon muito forte? Hum, surpresa Só vai descobrir lá na máquina Ah, então, vem cá comigo, então Vamos lá Vamos lá, então Eu vou te mostrar É muito poderoso Sério, é um Pokémon sim Que tem um poder absoluto Olha, tem que ser muito forte Pra eu me querer trocar, hein? Olha o time vindo Ele tá bom pra galera Meu pai tá indo embora Tá, bota aí, ó Vou te mostrar Vai Tá aqui Ele é muito poderoso Não, Loki Eu não quero Muito obrigado Pode ficar pra você Eu não quero Mas ele é poderoso Loki, eu não me engano Você não me engana, Loki Deixa eu mostrar pra você Ele tem um poder O poder não fazer nada Olha lá Nossa, que poder incrível, Loki Por causa dele Ah, ele serve como skate É verdade, né? É transporte Vai, vem Anda Piui Tem Olha lá aqui Tem... Deixa eu ver Você já viu, meu Raikosa? Já Tá Só que você não viu uma coisa que ele faz agora Vem cá Vamos batalhar rapidinho Só pra eu me mostrar pra você Eu não vou matar os pokémons, não Preocupar, não Dá a sentar aí Não consigo Por quê? Travo Tá, tá E agora? Posso tacar agora? Taca agora Vai, aceitar Não foi Não foi? Ah, se foi Ah, beleza Agora foi Tá, olha só o meu poder agora Ah, come, come Eu tô brincando Ah, beleza Agora é Dragon Ball, né? Não Tá anonime certinho em você Tá meio perdido Que isso? Ah, beleza Você viu quem que é? Não, mas não achei nada demais Ah, é o Mega A Raikwaza, como você não chora demais Eu não tô vendo ele, mas é o Mega Raikwaza Então pronto, eu não tô vendo ele Pra mim é o Raio invisível Raikwaza Ah, então faz assim, ó Sai da batalha abdia, porque Eu meio que buguei Eu também buguei Ah, então, espera um pouquinho Então, Loki, eu não devo mostrar muito bem, mas eu tenho o Mega Raikwaza Na hora de uma batalha, futuramente Você verá o meu lindo Raikwaza Em função E tem o Mega Mewtwo também, né Loki E eu tenho também o meu Mega Skate Caramba É uma engraçada Parece que ele tá surfando Ah, eu tenho mais um Pokémon também, Loki Que eu não te mostrei, eu vou te mostrar agora também Mas é de presente? É, Loki, vem cá Eu confio com você Tudo bem, eu vou te dar de presente Como é uma passagem de secreta? Como você sabe se ela é secreta? Porque não tá tão secreta assim, né? Eu acho que tá meio óbvio, né? Tá, entra aí, Loki Não, é do outro lado você tem que entrar, Loki Ô, Lito, agora o que eu tô pensando? Só vê aqui O quê? Secreta ela não tem nada Porque, olha O chão é todo de madeira escura Aí chega aqui de madeira clara E tem uma alavanca aqui Mas aí, e se eu esquecer onde que é o lugar? Pra ser secreta, você tem que botar um botão escondido do outro lado Ah, é uma boa ideia Uma boa ideia Depois eu vou tentar fazer isso Olha só, Loki Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra você E eu vou atirar esse Pokémon Pode ser? E aí, tremão Beleza? Ô, ele construiu essa sala aqui, né? Fala pra ele Esse aí é o Bobby Mas ele tem cara de bom mesmo Tem mais cara de... O quê? De Klebin Klebin e Heiter, então Klebin da construtora Loki, olha aí Ele é lindo Ele é o Articulo Sabe, eu truquei com o nosso... Vai me dar ele? Eu vou te dar ele Mentira Ô, Nitro, rapidinho, rapidinho Nitro, Nitro, Nitro Olha esse aqui Pega ali Não, não Pega ali Ó, o barulho tá pega Por quê? Loki Abre a porta Ah, Loki Sabe o que me dá minha cara? Eu vou te dar o Articulo Você quer me prender aqui, Loki? Ah, é... Desculpa Não, não Foi sem querer Ah, você bateu a mão ali sem querer? É, não Desbarrei sem querer Isso aqui é perigoso Acontece Ó, Loki Sabe com quem eu truquei esse negócio aqui? Com quem? Com o nosso amigo Flash É, é... Flash bem sudo? É, o bem sudo Hum... Deve estar com um gê de vídeo Esse Articulo Vou ter que fazer uma limpeza Vocal Vou ter que comprar uma escovona pra ele, rapaz E eu truquei com ele pelo meu Pikachu É, eu truquei o Pikachu por ele Palma, Loki Por quê? Você deu o Pikachu Que que... Mas, ó, Loki Ele... Ele que falou que era um Pokémon lendário Ele queria E eu dei pra ele Mas o Pikachu é tão legal Toma o Kabuto Esse aqui não é legal não Ué, mas não é lendário? Agora tem o meu tapete agora Pode ficar Pode dar vontade Agora eu posso dormir Agora você tem um Pokémon que voa também, Loki Ih, Loki Bem Vamos parar Você tem que ficar brincando aqui E vamos fazer o que viemos pra fazer hoje Calma Ah... O que que é isso aqui? Ah... Oh, Noma Bonitão o Anticulo em você, Loki É... Hoje viemos aqui, Loki Pra fazer o Mega... É... Lucario, tá ligado? E pra gente fazer isso Primeiramente a gente tem que evoluir O nosso riolo Ih, Loki Eu já tenho a pedra da Mega Evolução Do Lucario, sabia? A Lucario Nietzsche Tá vendo, amigo Se você tá falando agora pra mim Eu tô acreditando Ah, tu também, então O Lucario Nietzsche É a pedra que faz o Lucario virar o Mega E bonitão o Lucario Ele vai virar o Lindo Ih, eu já peguei muita cana de açúcar E deixei plantando aqui Enquanto o Loki entrava Que demorou 10 anos Aí eu deixei aqui, ó Ah... Tá mentindo, hein? Tá gastando? Nem... Nem deu E quem falar isso sou eu Ah, então tá bom Ah, então tá Vou falar... Vou falar... Batatinha Ô, Nitro O portal... Esse aqui é um portal? É, é um portal Por quê? Ah, muito bonito É, eu também acho O portal do Nether muito bonito E às vezes tem que... Ah, porque também tá com uma textura nova Eu tô com uma texturinha Você tá com uma textura nova, Loki? Do Pokémon É Ah, eu não tô vendo Aí tudo tem barulho de Pokémon Tudo tem bonitinho Ah, é pra quem tem o Pokémon Lendider O Supremo Aí tem essa textura, né? É... Na verdade, só quem é profissional mesmo Ah, entendi, então Por que eu não tenho? Eu sou profissional também, Oxi Profissional? Só se for profissional... Uh, Nitro Oi Isso aqui é o Nether? É o Nether Mas isso aqui pra mim parece... Baunilha Não! Loki! Loki, você vai morrer! Loki! Oi! Loki! Meu amigo Ai, calma Eu tô vendo mais Calma aí Vou voltar pra lá Não! Loki! Não, Loki Aqui é muito perigoso Volta pra cá, amigo! Amigo? Tô voltando Primeira baunilha! Não, não Baunilha Baunilha laranja, Loki? Já nunca vi uma baunilha de cenoura? Loki, isso é baunilha? Ela é de cenoura? Ela não é mais baunilha? Caraca, você é um gênio Eu sei Por que eu pensei desse lado? Comida contigo não tem como voltar É, com... Você quer combater comida com o gordinho? Tá louco? Ixi, não tem essa não Calma aí Eu tô pegando aqui, Loki Nossa, você quase me empurrou Fiquei com medo agora Ó, tem... Ah! Como a forma De pegar mais rápido Ah, agora tem Uhul O Loki é louco, meu Deus do céu Ó, Loki, vai derrubando aqui embaixo Essas pedrinhas, vai Eu vou pegar Tô quebrando É quanto você precisa? Não sei Eu tenho 18 aqui Você tem quantos aí? Eu tenho... 20 20? Ah, já é o suficiente, já Já dá, já Porque a gente precisa um pouquinho Nem tanto assim Ah, agora que eu lembrei Eu vou precisar de maçã também, Loki Você tem maçã? Alguma? Vai! Você me deu pra cá, Loki? É, porque eu quero te ver Ah, você vai me dar um abraço? Hum, pensei Do outro jeito agora Ué, por... Ah, porque assim Ô, Loki O povo vem com o Lonitro No comentário de novo, Loki Para Depois todo mundo tem barato Falar sobre esse assunto Você quer voltar a falar sobre o Lonitro Você tá louco, Loki? Loki, você tem maçã com você? Eu tenho maçã, Nitro Eu tenho tudo o que você quiser Então tá Me dá maçã então, por favor Quantas maçãs você tem? Ó, eu tenho... 10 maçã 10... Opa, 10 maçã é o perfeito Sabe aí? Agora descer Eu tenho que pegar maçã Obrigado Ô Oi Que isso? O que foi muito quieto? Tá nervoso? Não, 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 não Loki, olha só Pra gente fazer o Harry Candy Que no caso É o Deus que a gente tá precisando A gente precisa De açúcar De pó de pedra luminosa De maçã dourada Isso é muito difícil Encontrar maçã dourada Por isso A gente vai fazer Algumas maçãs Boladouras, Loki Mas aí Mas aí você vai me dar Ah Não, eu te dou Não, não, calma Eu tenho que evoluir o O Lucário Não você Mas eu sou o Lucário Quê? Como assim você é o Lucário? É a minha cara de Lucário Olha pra mim Olha nos meus olhos Vai, então faz barulho do Lucário Vai Ó, o Lucário Tá muito igual, Loki Parabéns Não é assim, não? Não, não Aí dá me confundir É, você confundiu de Pokémon, Loki Eu confundi com o Blazica Ah Faz sentido, né? Deixa eu fazer o seguinte Olha só, Loki Tá vendo aqui? Evolua, meu lindo Riolu Na verdade Pra o Riolu evoluir Ele precisa de felicidade, Loki Eu não sei se tá feliz Faz ele ficar feliz, Loki Na verdade Pra o Riolu evoluir Ele precisa Sabe de quê? Do quê? É, de uma ola Ah, de uma ola? Ah, Riola É Tá, tá, vou falar Olá, olá É porque todo mundo precisa de uma namorada pra ficar feliz Você tá muito mais feliz agora Então, olha só, Loki A gente tem que rezar agora pro nosso Riolu evoluir Quer dizer, nosso não Meu, né? E olha só Eu tenho só mais um Harry Candy Se ele não evoluir com esse daqui Eu vou ter que tentar encontrar alguma coisa Pra mim tentar evoluir ele, né? Eu vou ter que encontrar algum... Pra mim não Pra eu, pra eu tentar Você, menino, não conjuga verba Ensina as pessoas direito Eu sou o índio Eu sou o índio agora Me vai com mim Me vai, captura É o rei de ser Que a sua namorada não gosta disso Tá louco O que que é namorada? Car... Vale de novo? Eu não vou falar Sabe o que tá acontecendo? O quê? Sabe o que acontece? Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar a verdade Porque eu sou assim Eu falo a verdade Ó, o Nitro O Nitro tá cortando o vídeo o tempo todo Toda vez que eu vou falar o nome da garota Então não adianta mais falar o nome dela Mas ele tá apaixonado por uma garota Só que eu não vou falar o nome Não, nada a ver, Lock Não, nada a ver Tu não vou falar o nome dela Posso falar o nome dela Vai ter um corte agora Vai ter um corte exatamente agora O nome dela Não, então, Lock Não tem nada a ver com isso não Isso do que Lock Tô falando é tudo mentira Ninguém acredita nele não Porque ele é um cara muito mentiroso Né? Sei, sei Sei, sei, Nitro Tá? Ô Nitro, você conseguiu o que precisava? Então, eu preciso de um nível, né? Agora Mas, peraí, status Ah Ele Tem uma mulher aqui pra deixar o O Hewler feliz? Não, é do Equipe Rocket Ah Não, eu sou da Equipe Rocket, Lock Você também é da Equipe Rocket Ah, é verdade A gente é da Equipe Rocket É que ele vai ter que me confundir É Ô, meu Deus do céu Mewtwo Atacar Vá lá Esse é o barulho dele? Ele é uma motoca Mewtwo é motoqueiro Brum, brum Brum, brum Eu tô imaginando o Mewtwo fazendo conversão da Yamaha Ih Como pessoa da Yamaha Brum, brum Mewtwo, brum, brum Olha só Pisaque Olha o Pidiotes dela Bonitona Aqui, ó Bonitona Aqui, ó, rapaz Ih, Doug Trio Morreu Ô, nosso riolo Ele tá evoluindo lá Que eu acredito, deu certo Onde que ele tá? Que eu não tô chegando Vou jogar batata nele, Lilitro Vai, ele tá crescendo Ele tá crescendo Isso mesmo, pra ele ser forte E saudável Muito bonito Lindo Vai, vai, vai Eita, nóis Ele virou um Lucari anão É, ele é meu anão É um Lucari anão Lucari não Lucari não É você Lock Lock O que foi? Tem um Pokémon muito estranho aqui Eu também vi esse Pokémon Parece um Uma foto Parece aquele dinossauro Alguém de tinha lá Será que Ah, ele vai ser dinossauro É verdade Mas será que ele é lendário? Me Me Enchão Vamos lá Parece lendário não, Lilitro Por quê? Porque não parece Parece ser aquele Aquele Pokémon Da Lola Sabe? Daquele Da ilha Ah, tá Sei, sei, sei Eu matei, então Tá tudo bem, então Olha aqui, vamos lá Imagina, era um super lendário Se ele ia matar Vai ter muito gente falando Lilitro, era um super lendário Não tem empurro Não ouve o que ele tá falando não Não era nada de Alola Alola nada É um Pokémon lendário Aí ele fala Olha o Pokémon mais forte Que tem no Pokémon Imagina Aí eu ia ficar triste, hein Eu ia ficar triste, Lock Eu ia ficar triste O que tá hoje, Lilitro? Eu tô aqui no centro do Pokémon curando ele Lucario Ele morreu Mas agora, olha só A gente pode botar um do lado No centro do Pokémon? Eu tô no centro do Pokémon Onde você tem que quebrar essa máquina E colocar aqui em casa É mó desconfortável Ficar saindo daqui e indo pra aí É verdade, concordo com você Olha aqui Olha só Vou colocar aqui, então A pedra do Lucario aqui Bota o Blaziken do lado dele Olha a sua diferença O Blaziken é muito mais poderoso A altura não é documento, né, amigo? O Lucario parece um anão Do lado do meu Blaziken Olha isso Quer tirar uma batalha entre os dois? Pode ser Não vai, então Lucario Ah, mas eu não tô vendo ele Ah, não Eu não quero também Calma Como é que vai? Tá horrível, né Eu também não tô conseguindo ver ele Calma, eu quero Não, porque eu saí Na batalha Ah, entendi Agora eu vou tentar Lutar com o Heracross Modo Mega Vamos ver se vai Ah, agora foi, Loki Olha só Olha de você se transformar, amigo Vai Ah, Mega Lucario Quer falar o Kamehameha de novo Que você tá com essa mania agora? É, mano Que eu virei o Goku Olha Nossa Caraca, ele é da moda Ele é da moda, né, amigo Ele tem o casaquinho É, casaquinho Pelo desenho Sainé, tá ligado Tem, ó, o rabinho Amarelinho Nossa, ele fez mechas agora Ô, louco Esse Lucario Ele tá na moda Ele fez mechas É bonito Por que que ele tem o espinho no peito? É, é, é... Sabe o que que é? Sabe o que que é? O que que é? O coração dele é espinhudo Tá partido Ah, representa até a... A arte contemporânea, né, Loki? É, representa o amor das pessoas É, muito top O amor do Nitro Por mim Isso, dá um abraço, Loki E pela... E pela que? Não, 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 nada a ver Olha só Eu vou aqui Então, cuidar O nosso lindo pokémon Porque agora a gente tem O Mega Lucario E ele é o pokémon forte Ô, o Nitro Quantas insignias você tem? Eu tenho exatamente Uma, duas, três Por que? Então a gente precisa de mais quantas Pra fazer lá o... Pra atalhar no ginásio máximo lá Mais cinco Torneio, torneio Mais cinco E aí a gente pode tentar Enfrentar o cara no torneio A gente pode tentar Ganhar do mestre do torneio Que aí vai ser legal Mas... Na verdade, mais do torneio não Vai ser vários, né? Oi? Torneio... Você vai lutar com vários torneios São vários... São vários treinadores Eu não sei, Loki Eu não sou... Eu ouvi nada sobre isso Mas acho que deve ser isso mesmo, Loki Eu ouvi dizer, ó O velho Gertrude Passou ali falando pra mim Que vai ter um super torneio Com um montão de gente Ah, é sério? É, e eu já ouvi dizer Que tem pessoal já com cinco insignias Você tá meio atrasado Eu tenho... Uma, duas, três Qualquer coisa eu falo Que eu tenho uma insignia de batata também Não, mas aí não vale Ninguém vai aceitar lá na hora É, eu falo Ô, você não tá duvidando de mim? Ah E o torneio não pode lendário Eu ouvi dizer isso também Você tá zoando com a minha cara Como assim não pode lendário, Loki? Você tem certeza? Não Tenho certeza Ah, você tá brincando Ah, o Lucario não é lendário Tem o Greninja que também não é lendário Não, o Lucario não é lendário não O Lucario não é lendário não Mas não pode, por exemplo O teu Rayquaza não pode Droga Meu tio também não pode, né? É, meu tio também não pode Meu Deus do céu Isso vai dar um problema grande Pelo menos eu vou poder levar o meu Lucario Mega Mas calma, Lucario Você será um Pokémon muito forte Mais pra frente Porque você tá nível 31 agora Mas quando ele tiver nível 100 Ele tá nadando? Ele tá, ele tá tomando banho aqui, ó Inclusive deixa eu até botar meus Pokémon pra tomar banho aqui Porque não é Fizzino Não é Se você tá... Seu Pokémon queria brigar com o meu, rapaz Que isso? Ele tá dançando na chuva, Pokémon Vamos dançar na chuva Ai, meu Deus do céu Caramba, gente Agora a gente tá cheio de esquadrão lendário aqui, gente Mas, pessoal Olha só A gente vai deixando esse vídeo por aqui Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Tchau